O índice japonês Nikkei avançou na segunda-feira de Páscoa, com dados mistos para os mercados asiáticos. Os mercados asiáticos abriram em alta na segunda-feira, mas em seguida reverteram os ganhos, pois os investidores estão cautelosos em relação aos dados americanos e aos discursos do Fed esta semana, que poderiam trazer sinais de alteração da taxa de juros. O Japão foi o país mais beneficiado na Ásia, já que o iene mais fraco fez o Nikkei avançar 0,8%, registrando maior fechamento em duas semanas. Em comparação, o dólar americano se fortaleceu ainda mais, em função do resultado melhor do que o esperado para os dados do PIB e de comentários oficiais do Fed, indicando que os formuladores de política poderiam aumentar as taxas no próximo mês. Os dados de emprego divulgados na sexta-feira serão monitorados de perto. O diretor de pesquisa da Samsung Futures, Yong Mayong, comentou, os oficiais do Fed compartilharam as opiniões necessárias para manter a trajetória de aumento da taxa, considerando a recuperação dos Estados Unidos. Os dados surpreendentemente fortes dos Estados Unidos provavelmente serão um estímulo para os mercados asiáticos, pois o tumulto de janeiro e fevereiro parece estar acalmando. O cenário relativamente positivo foi reforçado pelo ganho de 0,1% em Singapur e Seul e 0,3% em Taipei. Xangai subiu 0,5% após números oficiais terem mostrado que o lucro das principais indústrias chinesas aumentou em quase 5% no início deste ano. As ações continentais chinesas recuperaram 12% após atingirem uma mínima em janeiro. Os investidores agora estão esperando por novas medidas de estímulo da economia, que está crescendo a taxas não vistas por 25 anos. O estrategista de mercado da Okaasan Securities, Yoshinori Ogawa, comentou, agora estamos mais conscientes sobre a força da economia dos Estados Unidos. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações durante a semana. Até mais!